Tá Aí, falando com você que o sonho nunca acaba Ah menino, achei o seu O que eu falei pra você aqui de... Eu sei Ele vai ganhar uma bicicleta Aí, eu falei com você o que eu ia trazer pra você aqui O outro também vai Vai, o outro é outro dia Você é mãe dele não? Tia, eu vou dar uma bicicleta pra ele, não tem problema não né Pode dar? Pode Você quer ganhar bicicleta? Você vai ficar feliz? Você sabe andar? Eu tenho até a mãe que eu tô lá Hã? Eu tenho mais A sua lá, tá bem É, tá sem cama de ar Sem cama de ar Você vai ganhar bicicleta agora Mas tem um monte de cacu Falou mesmo? Falou Será que ele acreditou que eu ia voltar aqui? O senhor é o homem que fez É, que tava mandando ele brincar de corrida Foi eu mesmo Eles apostaram corrida Eu não falei que ia dar esse Segura aí Gente, deixa eu pegar o moto da brutalidade aqui pra ele Ah, nego Eu trouxe até camisa pra ele Ó Eu trouxe até câmera de ar Segurar Eu trouxe a do prefeito Camisa pro prefeito Prefeito de Nova Lima vai ganhar camisa Então isso aqui é a garantia dela e o manual de instrução Aí depois você dá a mãe dele pra mim Porque a mãe dele foi lá pro seu nome de três Que o meu padrão sofreu um acidente Sério? Aí ela foi pra lá Nossa Ele foi soltar uma bombinha e arrancou assim os dedos Nossa Aí você tá sem camisa e não foi a toa Você vai ganhar até o momento Ah, mas ele tá todo sujo Não tem nada a ver não, meu filho Eu preciso deixar ele brincar, mas de quem vai poder mandar banhe neles A brutalidade aflora é na filha Aí mesmo, você dá o banhe certinho A minha camisa de rico você também vai ganhar Você ficou bonito mesmo Você ficou bonito Ah, moleque Aí, ó Você também vai ganhar, viu Você gostou? Toma aqui, ó Depois você coloca pra ele Você que é maior, eu trouxe pra você também, meu Sonho nunca acaba, não A mina de igual, vocês vão tudo virar ciclistas Quero ver os meninos felizes, meu Toma aí, ó Ó, capitão Gosta de bola, menino É, gosta de bola, né Como que achou o nome mesmo? Nego? Ah, nego Hoje você vai aflorar a sua brutalidade, meu E eu vim pedalando lá de Belo Horizonte com essa bicicleta Só pra te dar ela Você vai ver que bike de rico Isso mesmo Isso mesmo Alô, nego Só pra te dar Bate de rico, tá Ó, que linda Baixar o banco Eu sei que eu tava andando nela O banco tava meio alto Baixar tudo, hein, Thiago Baixa tudo Vamos ver, nego Se você sabe andar agora Monta aí, meu filho Vamos ver se você é brutão mesmo Eu não sei se você sabe andar sem rodinha Você já andou sem rodinha alguma vez? Já? Então põe a brutalidade pra aflorar aí Manda aí, meu amigo Depois eu vou trazer um tênis pra você também Mas que isso, olha Você é brutão mesmo, rapá Não tem isso, não Vai, quer dar Ah, ó, o nego, rapá Que isso, nego Vai sozinho Cuidado agora, hein É, o freio é bruto, você viu Não esqueça a minha calói É, isso sim É, amigo É, meu amigo É, meu amigo É, meu amigo Tá, tem que ir, ele não vai na escolinha, não? Não, aí você não sai do não Ah, tá Vai, não, daqui a pouco ele vai, né Tem quantos anos? Você tem quantos anos? Ele tem quatro anos Quatro anos? Tá grande, uai Tá bruto, uai Gostou? Como que é o nome daquele seu outro amigo Esse aqui, ó Esse aqui tem a bicicleta, né? Esse tem, né? Esse aqui tem a bicicleta também Então, aqui, todo mundo agora tem a bicicleta Beleza Gostou? Agora tem que respeitar seu pai, sua mãe, tá bom? Não pode fingir, não Obrigado Como é que você falou com o moço, o nego? Falou com ele desse cajote? Tem uma camisa ali, eu acho Uma camisa Tem aonde? Tá dentro da minha mochila Tem uma P P de bike E aí, e aí, nego? Você vai conseguir dormir Ou você vai ficar com ela na bicicleta na cama? Não? Acho que essa bicicleta vai dormir na sua cama hoje, hein Vai Bonitinho Ai, todo mundo com manto, ó É, moleque Tem muito menino, né? Tem, tem muito Deixa eu fazer só uma foto maluca Vem cá, vamos tirar uma foto maluca aqui Vem cá 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 Ó, tem que colocar a foto mesmo Pega agora Vai ficar famoso, viu? Ah, nego Ó Aê Valeu, gente Deus te ajude, Deus te abençoe Eu vou ir passando aí Quando tiver mais menino Vocês me avisem Que eu vou trazendo bicicleta, tá bom? Tá bom Tchau, gente. Valeu. O sonho nunca acaba, não. Agora nós vamos lá em Nova Lima organizar tudo pro desafio, bro. Gostou da bike, nego? Dá mais um rolê aí pra gente ver se você tá com a manha mesmo. Esse menino vai nem dormir hoje, não. Tem uma vez que ele desceu daqui sem freio. Aí tinha um banco ali, ó. Ele foi parar lá de pastorão. Ele falou assim que não daram com os pés que tá sentindo. Nossa senhora. E aí, beleza? Aí, trouxe a bicicleta de presente pra ele. Amém. Prometi, não podia fracassar, não. Semear o bem, galera. Ele falou nesse bicicleta. Falou mesmo? Falou semana passada. Ele deve ter achado que eu não ia trazer, não, né? Deixei o manual ali também, ó. Tinha a garantia, tá bom? Amém. Tchau. Isso aí, galera. Vitalidade compartilhada assim, ó. Sem fim de mim. Brutinho, velho.